Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ magro tá tocando, mano Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Antes deseja, antes deseja, antes deseja, antes deseja, antes deseja Quem te conhece tá ligado, cujo acabo com a tua carência Dá uma piroca da violenta na pica, tu sobe na pica de sentar Machuca, 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 machuca Me tá capindo com essa filha da puta Machuca, 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 machuca Me tá capindo com essa filha da puta Machuca, 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 machuca Me tá capindo com essa filha da puta Aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ magro tá tocando, mano Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja, antes deseja, antes deseja, antes deseja, antes deseja Quem te conhece tá ligado Cujo acabo com a tua carência Tama piroca da violeta na pica Tu sobe na pica dos enterro Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Menta que a piroca é sua filha da puta Machuca, 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 machuca Me tem que mirar com essa filha de puta Machuca, 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 machuca Me tem que mirar com essa filha de puta